Muito boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso que houve. Quero agradecer a presença de todos os representantes do Executivo, também das secretarias que hoje estarão explanando aqui sobre a audiência pública. Eu declaro aberta a audiência pública para discutir sobre o projeto número 274, barra 2017, que estima a receita e fixas despesas do município de Limeira para o exercício de 2018. Gostaria de pedir que adentrasse ao plenário e ocupasse a tribuna o senhor Mário Donizete de Jesus, que irá explanar sobre o Centro de Promoção Social para a explanação sobre o orçamento para 2018. Por favor, o senhor ocupe a tribuna e fique à vontade. Boa tarde. Meu nome é Mário e represento o CeproSom. Olha, então vamos ter esse comentário sobre o orçamento do CeproSom para o ano de 2018. Bom, o CeproSom é uma autarquia municipal, órgão responsável pela gestão da assistência social no município, com serviços voltados às famílias em vulnerabilidade. O recurso orçamentário para o exercício de 2018 é de 34 milhões de reais. Esse recurso será utilizado para serviços de proteção social básica e proteção especial, sendo com crianças e adolescentes, jovens e adultos. Atenção ao idoso, atenção à mulher vítima de violência, pessoa portadora de deficiência, proteção social às famílias e indivíduos. Também será investido com esse valor para os seguintes projetos. Locação social, benefícios eventuais, programa de garantia de renda mínima, bom prato, segurança alimentar, banco de alimentos, núcleo de inclusão sócio-produtiva, com a finalidade de inserir pessoas no mercado de trabalho. Política a pessoas em situação de rua. Atenção especial à população idosa, hiper-vulnerável, acima dos 80 anos. E aplicação de serviços na área rural. Destacamos que a receita orçamentária do CeproSom está diluída da seguinte forma. O montante da receita específica orçamentária é de R$ 4,1 milhões. O Estado repassará o montante de R$ 599 mil. E o governo federal, R$ 3,376 milhões. E também outras receitas aplicadas de R$ 125 mil. Ressaltamos também que a transferência da Prefeitura está na casa dos R$ 29,9 milhões. Outro dado também é que o CeproSom é composto pela gestão administrativa, proteção básica, proteção social especial. E nós também temos o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Fundo Social Solidariedade e o Fundo Municipal do Idoso. Também cabe ressaltar que as entidades, em um total de 22, receberão no exercício de 2018, através de cadastros, lá com o CeproSom, na casa de R$ 8,105 milhões. Vamos diluir um pouco assim essa despesa. A parte da gestão administrativa que compõe a folha de pagamento estagiários será destinada R$ 19,70 milhões. A proteção básica, R$ 6,964 milhões. A proteção social especial, R$ 7,086 milhões. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 821 mil. O Fundo Social Solidariedade, R$ 79 mil. E o fundo do idoso ainda está na casa dos R$ 10 mil. Isso aqui está em trâmite ainda para se efetivar tanto a despesa como a receita. Então, por hora, a explanação sobre a área social é o que eu passei para vocês. Mas eu estou... Assim, qualquer pergunta, fique à vontade. Gostaria de pedir aos senhores presentes que, caso tenham alguma pergunta, possam esplanar agora. Esse é o momento. Não havendo quem queira perguntar, eu agradeço ao senhor e peço que o senhor aguarde até a próxima para que a gente possa confeccionar a ata e todos assinarem. Eu também. Obrigado. Gostaria de pedir a gentileza de que, nesse momento, se adentrasse ao plenário e fizesse o número da tribuna o senhor e doutor Edilson Rinaldo Merle, superintendente do Instituto da Previdência de Limeira, nosso secretário, para a explanação da área da Previdência. Da mesma forma, senhor Edilson, seja muito bem-vindo a esta casa. A partir desse momento, a tribuna é sua. excelentíssimos senhores vereadores, presidente desta comissão, Newton César dos Santos, vice-presidente Hélder e membro também integrando desta comissão, vereadora Lubogo. cumprimento também os presentes na plateia, colega secretário André Basso, da Secretaria de Gestão Estratégica, meus colegas de trabalho, diretor financeiro Ivan, e meu diretor-chefe da superintendência, Vivaldo, que, na verdade, sempre ele está aqui representando o Instituto de Previdência, e hoje ele deixou para que eu tivesse a oportunidade de estar participando e falando, trocando ideia com os senhores. O regime próprio de Previdência Municipal em Nimeira foi criado em 2002 e existia, existiu como fundo municipal até a criação do Instituto de Previdência Municipal, que foi criado por uma lei complementar em 2007, através de uma lei complementar do ano de 2007, a lei número 400. Desde então, com a criação desse Instituto, é que passou-se a gerir e operacionalizar todos os recursos direcionados para pagamentos dos benefícios previdenciários dos servidores municipais efetivos, concursados no município de Nimeira, tanto da Prefeitura, quanto das autarquias, da Câmara Municipal, acho que só desses. A questão da peça orçamentária que envolve o Instituto de Previdência para o ano de 2018, nós temos um valor de R$ 90,4 milhões, mais uma reserva de contingência que corresponde a R$ 71,2 milhões, de R$ 160 mil. Então, nós chegamos a um valor total de R$ 161,3 milhões. E aí, essa previsão orçamentária para 2018, ela está distribuída, está dividida da seguinte forma. Nós temos para pagamento dos inativos e aposentados, um valor total de R$ 54,1 milhões. E isso, nos dias de hoje, nós temos 994 aposentados. Isso, nos dias de hoje, nós temos um valor aproximado de R$ 4,4 milhões, mais ou menos. Para a projeção do ano de 2018, nós fizemos um cálculo em torno de 100 a 120 aposentados. Isso também depende muito da reforma da Previdência. Se isso acontecer, nós estamos esperando, inclusive, que a projeção aumente, porque existe uma expectativa do servidor público com receio de que a reforma possa restringir alguns direitos. Então, há um volume enorme de requerimentos no Instituto por conta dessa reforma. Para pagamentos de pensionistas, nós temos um valor de R$ 15,8 milhões e R$ 20,000. E, na projeção para 2018, nós calculamos uma média entre 18 a 20 pessoas. Também é um número que é uma previsão, que a gente não tem certeza, porque isso depende muito também de ocorrência de falecimentos e outras mudanças que ocorrem dentro do perfil do aposentado. Depois, um outro item das despesas, para pagamento de pessoal administrativo e encargos sociais, nós temos R$ 5,9 milhões e R$ 50,000. Isso envolve sentenças judiciais, o Compreve, salários dos servidores do IPML, PIS, PASEP, e, eventualmente, se a gente conseguir promover um concurso público no Instituto, também há previsão para a despesa com aumento de funcionários, servidores efetivos dentro do Instituto. Num outro item, nós temos despesas com materiais, serviços, equipamentos e outros serviços necessários para administração e manutenção da unidade, que corresponde a R$ 8,1 milhões. R$ 8,1 milhões. Isso envolve contratos, consultorias, também a possibilidade de ter aumento por conta de um concurso público, investimentos em imóveis, equipamentos. Dentro ainda desse item, nós temos um sub-item que são inversões financeiras, em torno de R$ 2,1 milhões, por conta de uma possibilidade, uma previsão de investimentos que foram feitos em determinados fundos e, quando dá oportunidade de fazer os resgates, existe uma possibilidade de ter um eventual prejuízo. Então, por conta disso, também foi destinado uma parte do orçamento para esta finalidade. investimentos com a instalação e implantação de uma sede própria para o Instituto de Previdência. Nós fizemos uma previsão de R$ 4,1 milhões. O Instituto hoje está instalado na Avenida Saudades. É uma casa construída há muitos anos para atender às necessidades de uma família de classe média, ou seja, ela não foi feita para atender uma entidade do NAIP do Instituto. Existe já uma deliberação do Conselho de Administração do Instituto, que nós trabalhamos há com o Conselho de Administração, Conselho Fiscal e também com a Diretoria Executiva. E o órgão soberano do Instituto é o Conselho de Administração e nesta última gestão do ano passado já houve deliberação no sentido pela aquisição e até pela mudança para um outro local mais adequado que atenda às necessidades e às demandas do Instituto de Previdência. Hoje, infelizmente, a casa não comporta mais. quando foi alugado lá em 2010, pela quantidade de pessoas, servidores que tinham município, era adequado para aquela época. Hoje não é mais. Depois de sete anos, nós temos que rever isso e ir para um local mais adequado. Nós não temos espaço para fazer perícia médica. Hoje, quem faz a perícia médica é o município de Limeira e, por lei, é obrigatoriedade do Instituto Previdência. Então, nós estamos já revendo a possibilidade de ir para um outro local. E, por fim, somando todas essas despesas que dão R$ 90.040.000,00, mais a reserva de contingência em torno de R$ 71.260.000,00, temos o valor total de R$ 161.300.000,00. R$ 161.300.000,00, e estão, assim, distribuídos da forma como eu passei agora. Tá bom? Fico à disposição. Algum dos presentes ou vereadores, membros, queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta? Não havendo, eu agradeço a presença do secretário aqui junto conosco nessa explanação. peço que aguarde alguns instantes para a confecção da ata. A sessão está suspensa para que a ata seja confeccionada e, posteriormente, nós assinaremos. A sessão está reaberta. Convido aos secretários e representantes para poder vir e assinar a ata. A sessão A sessão está reaberta. A sessão está reaberta. está reaberta. A sessão está reaberta. E aí 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 Muito boa tarde a todos os presentes. A Câmara Municipal de Limeira deseja a todos que sejam muito bem-vindos. Nós nos reunimos nessa audiência pública para discutir o projeto de lei número 274, que estima a receita e fixa as despesas para o município de Limeira no exercício de 2018. Eu passo a palavra para que ele ocupe a tribuna e faça a explanação representante da Secretaria de Habitação, senhor Lucas... Endrigo. Endrigo Caetano da Silva. Isso, obrigado. O senhor fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Quando cumprimentá-los em nome da minha secretária, arquiteta Marcela, não pôde comparecer e me mandou como representante, como chefe de fomento à habitação. Nós na habitação, a principal função da habitação é administrar e gerenciar os mutuários dos lotes urbanizados, subsidiados pelo município. Fazer a gestão também dos empreendimentos estaduais e federais, como Minha Casa Minha Vida. administrar também a fábrica de imobiliário urbano de Limeira, a FAMU, e recentemente o programa de assistência técnica atendendo à Lei Federal 11.888, de 2008. Então, nós temos um orçamento total, modesto, de 3.865.000, e ele é assim dividido, subdividido em ações. A ação de pessoal em cargos, com 21 servidores no nosso quadro funcional, totalizando 1.676.000 reais. Também, um papel importante são os estagiários e aprendizes, nós prevemos para 2018 um orçamento com eles de 36.000 reais. Com a administração e manutenção da unidade, nós subdividimos em três setores, lá dentro, o gabinete, a fiscalização e a assistência, é o setor de desenvolvimento habitacional, e o valor total é de 150.000 reais para essas três unidades. Despesas sob regime de adiantamento, que são despesas corriqueiras, do dia a dia, e emergenciais, totalizam 36.000 reais. A assistência técnica, como eu disse, que é gerenciada em uma iniciativa nova, essa é uma novidade no nosso orçamento, a subdivisão da assistência técnica com a FAMU, que antes era em conjunto na gestão passada. Hoje nós subdividimos e temos previsão de atendimento de 30 famílias, é um atendimento totalmente diferenciado da gestão dos programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. É um atendimento mais individual para a família que já tem a propriedade, mas tem o imóvel em condições de vulnerabilidade física e social. Trabalhamos em conjunto com o CeproSom também, que são nossos parceiros há alguns anos. Eles encaminham as famílias e nós elaboramos o atendimento técnico, com engenheiros, arquitetos e também fomento habitacional, na medida do que é possível doação de materiais. O nosso banco de materiais é a olaria ecológica, que funciona junto à FAMU. A olaria ecológica produz tijolos, tijolos de solo-cimento. Então, para essa ação específica, nós temos 180 mil reais. Como eu disse, a fábrica de imobiliário urbano produz os artefatos que nós vemos nas praças, nós vemos nas escolas, nas creches, bancos, lixeiras, etc. Equipamentos também usados em creches, centros comunitários, alambrado, a tela de alambrado. E nós temos para essa ação 240 mil reais previstos para o ano de 2018. O Fundo Municipal de Habitação, de Interesse Social, é formato justamente pelo que eu descrevi no início, administração dos mutuários, dos lotes urbanizados, que são os programas anteriores, como o GEADA e o Antônio Simonetti. Nós administramos e os recursos advêm e funcionam depositados nesse fundo. Prevemos utilizar desse fundo para o ano que vem, de 2018, 1 milhão e 547 mil reais. Ok? Então, somando o total, totalizamos 3 milhões e 865 mil reais, como descrevi no início. Ok? Ok. Gostaria de perguntar se alguns dos presentes têm alguma indagação a fazer ao representante da habitação. Não havendo, eu agradeço a presença do senhor. Peço que aguarde para a elaboração da ata. Nesse exato momento, convido o representante da Secretaria de Urbanismo da nossa cidade, o senhor Matias Razo, para que possa ocupar a tribuna e explanar sobre a execução do orçamento em 2018. Secretário, seja muito bem-vindo a essa casa. A partir desse momento, a tribuna é sua, fica à vontade. Boa tarde, nobres vereadores, pastor Newton, Helder Lubugo, boa tarde aos presentes. As ações, melhor, do orçamento da Secretaria de Urbanismo, pela Secretaria, ela tem um foco mais burocrático e de projetos, boa parte das ações de urbanismo. O secretário Dagoberto já fez algumas explanações no dia de ontem, que envolvem a parte de obras na cidade. Então, muitas ações que envolvem obras na área urbana, fazem parte da Secretaria de Obras, ele já fez a explanação disso. com relação à Secretaria de Urbanismo, especificamente, a gente tem algumas ações. Então, a gente tem, na parte do programa 7010 Planejamento Urbano, que é o orçamento total da Secretaria, são R$ 6.928.000. Desses, tinha faltado virar a página, as ações, 2010, que são de pessoal, encargos, são R$ 6.130.000. Essa ação é praticamente o orçamento todo da Secretaria, uma porcentagem muito grande, que é para pagamento da folha salarial. Então, nós temos uma secretaria, onde boa parte são técnicos de nível superior, que tem já uma formação, onde o salário já é um pouco mais alto. A estrutura da secretaria também contém, aí, um número de servidores previstos de 85, e esse é o valor destinado para essa ação. A segunda ação, que é a ação 2019, que são os estagiários e aprendizes. Então, a previsão são de 12 estagiários, que é o número que a gente tem hoje, a ideia é continuar, e o valor é R$ 108.000,00 para esses estagiários. Na ação 2020, que é a parte de administração e manutenção da unidade, o orçamento dela é de R$ 660.000,00. Nessa ação, é onde a gente pode, não só na própria manutenção, investimento de equipamentos, computadores, softwares, mas é onde a gente pode ter a necessidade de contratar algum projeto, mesmo a gente tendo um departamento de projetos na secretaria, onde a gente fornece o serviço para as demais, tanto na área de praças, na área de projetos de escola, creche, posto de saúde, e demais equipamentos, ainda, quando existe a necessidade de um projeto muito específico, é feita a contratação, e é essa ação que é destinada para a contratação desses projetos. Então, esse valor de R$ 660,00, ele abrange, então, toda a parte de investimento da secretaria, em equipamento, em imobiliário, e na própria contratação desses projetos complementares. E a ação 2030, são as despesas sob regime de adiantamento, que é o famoso caixinha, que é para eventuais emergências, que não são fornecidas, ou que não tem, no momento, no almoxarifado, e alguma emergência que vier a acontecer. São R$ 30 mil, para essa despesa. Então, todos esses itens, totalizando, dá um total de R$ 6.928.000, a Secretaria de Urbanismo. Muito bem, eu faço agora novamente a pergunta, se algum dos senhores tem alguma pergunta ao secretário, este é o momento de realizá-la. Não tendo, então, eu peço ao secretário que, aliás, agradeço a presença do secretário, e peço que aguarde até a elaboração da ata. Está bom? Obrigado. A sessão está suspensa para a confecção da ata, neste momento. A sessão está reaberta, para que possamos, então, assinar a ata. Convido o secretário Matias Razo, e também o representante da habitação, o senhor Rodrigo. Por favor. Obrigado. 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 Obrigado.